Olha isso, isso aqui no sol deve ser sensacional. Olha aqui, cara, eu nunca tinha visto uma Triumph dessa maneira, olha só. Ele começa num pretão, tudo preto e vem vindo pra esse laranja. Isso aqui tá absurdo. Rapaziada, viemos aqui na Triumph fazer um videozinho com a Speed 400, tá ali, vou deixar o card pra quem ainda não viu o vídeo. Acabamos de testar a moto, sensacional, o povo tava pedindo muito ela, mas, cara, a hora que a gente entrou aqui no showroom, cara, entramos aqui na Tranche Floripa e essa Scrumber 900 que era uma moto que vocês pediam muito pra gente filmar, só que tem um detalhe, essa moto aqui, ela é a Stealth Edition, é uma pintura diferente, não sei se tem alguma coisa em relação ao acabamento também, quem tiver mais entendido da moto que a gente não estudou sobre ela, joga nos comentários, mas, cara, vocês não tem ideia do visual absurdo que tá essa moto. A Scrumber 900 é já original, já é uma coisa maravilhosa. Agora, essa Stealth, olha só essa frente dela, ela tá toda black. E essa moto no solo, ela deve fazer uma diferença violenta. Mas olha só pra galera ter uma ideia, olha aqui, aqui ela tá toda black, até o símbolo da Triumph, aí tu vem passando nela, olha isso, isso aqui no sol deve ser sensacional. Olha aqui. Cara, eu nunca tinha visto uma Triumph dessa maneira. Olha só. Ele começa num pretão, tudo preto e vem vindo pra esse laranja. Isso aqui tá absurdo. Aí se já não bastasse, esse tanque aqui, cara, bota o celular ali, cara. Bota o celular ali, simula um sol aí pra gente. Olha só. Olha isso. Olha o pigmento que ela tem. Aí se já não bastasse, a pintura do tanque animal dessa maneira, usa o escapamento da Scrumber e já é um cheiro à parte. Ah não, esse aí é... Olha aqui os escapes dele. A moto tem um visual impressionante. Não, o visual é surreal, cara. Surreal. É uma moto hoje, tá na faixa de quanto? 60 mil? 60. 60 mil. Aham, 60 e uns quebradinhos. 900 cilindradas, motor bicilíndrico. Olha o acabamento do banco, cara. Olha só. Parece que ele simula uma alcântara. Isso, é isso. Exatamente isso. Ele é como se fosse um alcântara e um couro aqui na lateral. Então tudo na moto é pensado no visual. Pneu, olha o pneu dela. Turance. Pneu de Big Trail, rapaziada. Pneu de Big Trail. Aí a gente consegue acessar, agora a Triumph, ela tem um configurador online de moto. Tem. Tu consegue... Aqui não é a plaquinha da Scrumber, da 900. Ela tá com a plaquinha da 1200 aqui. A 1200 não tem nenhuma aqui no showroom. Não. Mas tu consegue acessar o QR Code e botar diversos acessórios, né? Então, aí tem o pacote Scrambler ali, que é um pacotezinho pronto, que vem diversos acessórios, como a gradezinha de farol que tem lá na Scrambler 400. Tem o mesmo tipo de grade. Tem o peito de aço lá, que ele vem uma capa plástica. Dá pra botar o... Acho que é de alumínio, né? Como na Rally 900. Vai ter o protetor de motor aqui, vai ter banco diferente também, apesar de que eu acho esse aqui mais bonito. Ela vem com o banco mais padrão interiço. Tu consegue personalizar a moto toda. Deixar ela pra pegar uma off. Exato, exato, exato. Pra jogar numa ferroia. Exatamente. Tanto é que o próprio kit se chama Scrambler. Sim. Ela já é uma Scrambler. O kit é pra deixar ela mais ainda com... E olha os detalhes, cara. Pegar aqui um Metzeler Tourance, a gente tem roda raiada nela. Eu acho que a roda raiada nesse tipo de moto é o charme. Não tem aquele lance de ser a raiação por fora, igual as Tiger Rally Pro, que é uma raiação normal, pneu com câmera. Mas, cara, o visual que a moto fica, fica surpreendente. Essa aqui ela não possui suspensão invertida. A suspensão invertida nessa linha é somente na linha 1200. A linha 900, se a gente pegar aqui, Speed Twin 900, T100, que é o mesmo motor 900, Scrambler 900, todas elas são de suspensão simples e elas têm... não têm LEDs, né? A parte aqui de pisca são tudo halógeno e o farol também é halógeno. Isso aqui a Triumph já podia ter dado uma mudada, né, Guilherme? Já podia ter dado uma atualizada aqui. Mas eu vou te falar, cara, que eu acharia sensacional se viesse com aquele pisca ali, ó. O redondinho? O redondinho e o laranjado. Ah, o redondinho e o laranjado. Eu acho que fecha no visual. Duas bases de moto com modelos completamente diferentes pelos acabamentos. É, aqui tem uma Speed, a Speed Twin é também uma derivação, mas olha o capricho da Triumph. Ao invés deles pegar, chamar a moto de Scambler e mudar a roda. Ou só mudar um escape, por exemplo. Não, cara, realmente tem tudo diferente. Tudo diferente. É, a pintura da moto é o padrão do banco, o banco bipartido lá, o banco interiço aqui, o escapamento que sai os dois aqui, cada um para um lado e lá sai os dois para cima. Novamente, peça de fixação de farol. É, cara, vai... Protector lá embaixo, ó, no chassi, que a gente nem mostrou. Deixa eu filmar aqui um detalhe para vocês, ó. Fica com essa proteção aqui no chassi da moto, muito interessante. Essas modos aqui, ó, apesar de serem freio simples na dianteira, ela já vem com brembo. Então, todas elas aqui já tem freio brembo na dianteira. É uma coisa bem interessante na Triumph, que eles sempre capricham nos componentes da moto. Nunca é componente de baixa qualidade. É sempre o que vai ter de mais interessante no mercado, vai estar aplicado. Óbvio que aqui já poderia ter uma pinça, né, de fixação radial, igual acontece na linha 400, mas não. Ela ainda é uma moto com pinça de fixação axial. Eu acredito que para ser radial aqui a suspensão teria que provavelmente mudar para invertida, né? Como ela não é, então ela permanece com essa pinça. Detalhezinho aqui do Sclamber, na mesma referência das 400. Na verdade, as 400 que tem referência dessa, né? Essa daqui, ela chegou primeiro. Mas, meu, pira nesse tanque aqui, ó. O tanque tá simplesmente sensacional. Detalhes aqui dessas motos, né? Controle de tração, toda ela vai ter. Só que aqui a caixa é de cinco velocidades. A gente não tem seis velocidades aqui na linha Sclamber 900 e suspensão traseira B-Shock. Não temos o MonoShock, igual a linha 400. Nem a 1.200 vai ser MonoShock, vai ser B-Shock. E tem um detalhe aqui, né? São cerca de 65 cavalos de potência e o lance não é realmente para trabalhar com potência alta. Ela é para trabalhar com bom torque. Torques são cerca de oito quilograma força-mede torque. Então, para quem vai usar esse tipo de moto aqui que quer força, cara, força tem de sobra. Tem. Dá de conferir os vídeos que a gente já fez com aquela Street Twin, né? Que hoje em dia chama-se Speed Twin. E são motos assim que tu acelera e ela acelera com vontade. Uma moto hoje dessa bicilíndrica, que tem um torque em baixo regime de giro, tu não sente falta de potência. O que vai mandar é realmente a entrega de força da moto. Detalhezinho aqui da traseira, ó. LED, halógeno, ó. E tudo, ó. Muito caprichado, cara. Muito caprichado. Olha, vou te dizer que daqui do Showroom é a moto que mais me chamou atenção, tá? É a RS amarelinha. A RS, a, a, a Street RS é, 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 também é sensacional. Eu vou só... E, é, detalhe, existe essa moto aqui também no amarelo. É. E fica também espetacular. Fica bonito. Mas me, me pegou isso aqui, cara. Ah, não. Essa pintura aí é diferencial. E olha só, dando mais uma introduzida aqui, ó. Olha só, tudo derivações do mesmo mecânica. Ah, sim. E tudo motos completamente diferente. Scrum B900, Speed Twin, mesmo motor. E lá T100, que é uma Bonneville. Bonneville, a gente já postou bastante conteúdo de Bonneville. E olha só, também deriva aqui da mesma mecânica, só que tem um estilo completamente diferente. Muito, muito, muito interessante isso, cara. E aqui ainda muda mais ainda, né? Porque, cara, paralama, painel, etc. Muito mais clássico. Retrovisor cromadinho. Cara, é, é, são, são três motos completamente diferentes. Mesmo, não tem na mesma base. Essa também é uma Stealth. Pela cor, né? Ou não? Cara, eu acho que não. Ela pega um azul com degradê pro verde, eu acho que é. Não, Felipe. Tá ficando maluco. Eu acho que é, cara. Eu acho que não é, não. Eu acho que é uma Stealth Edition também. Pode, pode jogar aí no, no, no Google aí. Já joguei. Não, não sei. Eu acho que não é, não. Já joguei, mas não tá abrindo. Mas, ó, uma pegada diferente, ó. Aqui já tem uma pegada com painel mais clássico, visor duplo. Lá, eu nem mostrei pra vocês, mas é aquele visor simples da, 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 da Speed Twin. Ó, tem aquele painelzinho centralizado, um pouco mais moderno. A parte aqui dos comandos aqui, tudo no mesmo padrão. Essas motos estão sem chave aqui, mas todas elas têm acelerador eletrônico. A Stealth dela é o azul. Ah, então esse ele é o Competition Green. Esse ele é o, mas é a cor, tipo, aspas, padrão, né? Aham. É, aqui não tem nenhuma. Então o Stealth é o degradezão. É. Começa no preto e vai passando, passando pra cor. Mas é interessante. Eu pagaria essa diferença de preço aí, Guilherme. Eu pirei. Eu vou te falar que eu achei espetacular essa cor, mas vou comprar, escolheria o amarelo. O amarelinho. Olha só o detalhezinho aqui, ó. Parte do velocímetro. Detalhezinho do Bonneville aqui em cima. Só que um velocímetro único com uma pegada um pouco mais esporte, diferente das Bonneville, que tem uma pegada mais clássica. Uma outra coisa que eu acho muito bonito nessa moto é que eles escondem aqui, ó, o líquido de arrefecimento. Então não fica a amostra. Ele fica escondidinho pra evidenciar esse estilo mais clássico da moto. Então a aparência de quando tu olha, e ela é uma moto com refrigeração ar. Sim, 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 sim. Porque ela fica meio disfarçada ali. Isso aí é muito legal. Esse aí, rapaziada. Essa foi a Scramble 900 que vocês pediu um tempo pra gente filmar. Só que a gente filmou e ainda demos um upgrade. Pois é. Fomos na Stealth. Uma versão ali diferenciada. Que tá linda demais. Isso aí, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço. Um abraço e até o próximo vídeo.